Cara, é óbvio que é comum você ter preferência por uma marca, você ter preferência por um tipo de produto, seja no mundo dos videogames aí, seja no mundo dos celulares, carros, etc. Eu acho que existe preferência e até brincadeirinhas, áreas saudáveis entre marcas que você gosta mais e que você gosta de às vezes zoar a outra. Tudo bem, não faz nenhum problema, inclusive, você brincar com os outros consoles, mas tem uma galera, uns fanboys que é muito esquisito o negócio que acontece e chega a ser um pouco vergonhoso. O que aconteceu recentemente? O Kojima, que é um criador de jogos, um diretor de jogos muito conhecido na indústria, ele sempre foi muito aliado com a Sony, com os seus jogos. Inclusive o Death Stranding, por exemplo, saiu primeiro PlayStation, e os outros Metal Gears ali, a grande maioria, foram sempre muito aliados com a Sony. Talvez por ele ser japonês, né? Então já tem muito essa ligação, então sempre foi assim. Só que acontece, no evento da Xbox ali, o Kojima apareceu alguns segundos na telinha para avisar o público, para avisar os jogadores, que estavam desenvolvendo um projeto junto com a Microsoft, que faria o uso da cloud, da empresa, e era o que ele queria fazer, e ele vai se aliar ao Xbox neste jogo em específico. O que levou os caras a ficarem doidos com o negócio, tipo assim, não pode fazer isso, mano, o cara não pode se aliar com outra empresa. Ah, o que tem que ele ter uma empresa que é dele, né? Ele faz parceria com o que ele quer, uma empresa independente do Kojima. E daí? Não pode fazer nada, algo que ele acha que vai ser bom para ele com o Xbox, tem que ser sempre com a Sony. E aí os caras ficaram irritados com isso. Eu sei que isso não expressa toda a galera que gosta muito da Sony, tá? E é muito fã do PlayStation, mas de fato tem gente que ficou chateada com isso. E os caras fizeram um abaixo-assinado, para pedir para o Kojima cancelar o jogo com o Xbox, velho. Olha o nível do negócio. Pois é. O abaixo-assinado, ele conta atualmente com 1.750 assinaturas e fala que o Kojima está atraindo seus fãs leais. E foi ali cego pela ganância. Nós devemos ajudá-lo a voltar para o lado vencedor. Por favor, compartilhe esta petição. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar um novo console ou construir um novo PC, ou buidar um novo PC. Por favor, Kojima, não nos deixe. Cara, isso aqui é muito engraçado. Eu tenho para mim que isso aqui é bait, tá? É brincadeira, porque eu acho que não é real. E eu acho que o pessoal que assina ali é de meme também. Porque não é possível. Mas esse abaixo-assinado aqui está na internet, é real. Mas eu acho que foi feito de bait. Mas, de fato, eu vi pessoas reclamarem do Kojima estar no Xbox sem ser meme mesmo. Falando de verdade, sabe? E isso realmente tem. Não é a grande maioria, mas tem muitos fãs boas com raiva disso, cara. O que é bizonho. E até o próprio Kojima chegou a responder. Porque muita gente perguntou da parceria dele com a Sony se algo tinha acontecido para ele estar se aliando com o Xbox. E, de fato, isso foi uma curiosidade da galera. Porque foi algo um tanto inesperado. O Kojima com a Microsoft. E ele falou que a interação dele, a colaboração dele, a relação dele com a Sony ainda continua a mesma. É uma ótima relação, tá? Eles têm uma ótima parceria com o PlayStation também. Ele só quer fazer um projeto usando o Xcloud. Que é uma tecnologia interessante. Ele não sabe que tipo de projeto ele quer fazer ainda. O Kojima inventa umas doideiras, né? Mas pode ser que é algo que seja benéfico usando o Xcloud para o seu jogo. Então, isso é algo que ele quer fazer. E, tipo, é uma empresa dele. E é por isso que eu até falei isso no caso lá da Sony comprar a From Software, por exemplo. É algo que eu não gostaria. Porque não gosto de ver a empresa amarrada a um console. Ela pode querer se expandir. Ela pode querer fazer parcerias diferentes. E é no caso da Kojima Productions também. Eles vão fazer parcerias com a Sony ainda. Mas se eles quiserem, eles vão lá e fazem uma com o Xbox. Se ele acha que isso vai ser legal para o jogo, para uma ideia dele. É muito bom a empresa ter essa liberdade. E por isso que eu não queria. E por isso que é interessante a gente estar vendo o fato aí do Kojima ainda tendo sua empresa livre. E poder fazer seus projetos. Se aliando com quem ele quiser. O engraçado é que o que vai acontecer. É que a galera, os mais fanboysão mesmo. Vai ver esse jogo do Kojima. E vai falar que é horrível. Que é o pior jogo do Kojima. Vocês sabem como é que vai ser o negócio. Eu acho que todo mundo já tem ideia. Todo mundo vai falar do lado da Sony. Que o jogo do Kojima vai ser uma porcaria. Ah, o Kojima não fazia esse tipo de jogo. Esse tipo de jogo dele aí realmente é horrível. Simplesmente porque está na plataforma do amiguinho. Que eles não gostam e etc. Então isso eu tenho certeza que a gente vai ver. Aí quando esse jogo for anunciado. Vão ter muita gente criticando o projeto. E eu não estou falando que isso só acontece do lado da Sony. Não. Isso também acontece do lado da Xbox quando é um jogo da Playstation. Então isso é coisa realmente dos fanboysão mesmo. O jogo pode estar legal. O jogo pode estar interessante. Mas se estiver do outro lado da plataforma ele já não é tão interessante. Eu vejo muita gente comentar coisas negativas a jogos do Xbox. Sendo fã do Playstation. E do Xbox. Sendo fã do Xbox contra o Playstation. E eu pergunto. Eu sempre faço essa pergunta. Se estivesse na plataforma dele. Ele estaria tecendo essas críticas? A maioria das minhas respostas mentais é não. Provavelmente ele estaria adorando o jogo. E é algo que eu vou ver. Com certeza. Quando esse jogo realmente for anunciado para a gente. A galera da Sony criticando. Procurando mil defeitos no jogo. E a galera da Xbox. Que eu também criticava muito o Kojima. Os jogos do Kojima. Provavelmente idolatrando também o jogo. Então isso vai acontecer. Isso faz parte da galera que é muito fã de marca. Eu tento ser o mais aberto possível. Eu também tenho minhas preferências. Eu já falei que tem jogos que eu prefiro. Por exemplo. Eu já cansei de falar. Que ultimamente. E na maioria das vezes. Por exemplo. Os jogos da Sony. São mais o meu estilo de jogo. Que eu gosto de jogar. Isso não me deixa de tecer críticas a Sony. Isso também não me deixa de elogiar. Ou também tecer críticas ao Xbox. Tá? Eu tenho minha preferência. Mas. É questão tudo. Questão de cor da galera. Eu não acho que você precisa. Né? Tipo. Ah. Eu tenho o Playstation 5. Eu tenho que concordar com tudo que está aqui. Eu não posso criticar nada. E eu tenho que xingar tudo a outra plataforma. Cara. O mundo não precisa ser assim. O mundo. Eu sei que você pode brincar de ganhar de console e tal. Mas tem gente que realmente pensa sério assim. Sabe? A galera realmente. É. Veste. É como se fosse um conjunto de regras. Eu brinco que isso é um negócio meio parecido. Até com questão de políticos. Né? Quando uma pessoa critica um político X. Aí o político que ela apoia. Faz a mesma coisa que aquele político X. Aí. Ela pensa diferente. Começa a pensar. Ah. Não. Vamos ver. Isso aqui que ele fez e tal. Realmente pode fazer sentido. Aí você pergunta. Se o político que ela odeia fizesse isso. Ela estaria criticando. Mas como é o político que ela gosta. Ela está elogiando. É exatamente a mesma coisa que acontece com consoles. Só que isso né. Não define aí a sua vida. Como é escolher um político. Mas isso muito acontece com os consoles. Cara. Não tem para onde fugir. Véi. Eu estava pensando exatamente sobre uma coisa sobre Starfield. Por exemplo. Que eu estou vendo muita gente criticar umas coisas muito básicas. Eu vou até comentar um vídeo mais futuramente sobre isso. Que né. Se tivesse no console da Playstation. Essa galera. Né. Fanboy da Playstation. Não estaria criticando tanto Starfield assim. Estaria amando o jogo. E a galera da Xbox estaria procurando os defeitos. Que a galera da Sony está procurando Starfield agora. É fenomenal isso. No fim cara. Eu até me divirto com essas paradas. É engraçado. Você vê tipo. Você precisa baixar assinado. A galera bolada. Por causa de um cara que fez uma parceria com a outra empresa. Que ela não gosta tanto. Ou ela tem do outro console. É algo extremamente divertido. Eu que não fico tipo. Não pego essas regras de cada lado. E não visto um manto de cada lado. Eu fico ali meio no campo aberto. Ali vendo as tretas. É divertido pra caramba. Então vamos se divertir com isso. Pelo menos. Enfim meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo. Um beijo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. Tchau.